E agora o nosso amigo Geraldo Júnior tem um recado especial pra gente lá da loja da Copervap. Pessoal, nós continuamos aqui na nova veterinária Copervap, aqui está um sucesso, esse é o nosso amigo Vitor. Vende até capim pegando fogo, Vitor. Quero lhe parabenizar porque você é um dos nossos melhores vendedores, viu irmão? É isso, obrigado. Você vai me vender o que agora? Vendeu os dois pontos. Os meninos, olha só, o tanto que esse cara é bom de papo. Se eu estou querendo levar um balde pra limpar a casa, ele está querendo me convencer, assim, levar dois. Eu quero levar só um, por que eu tenho que levar dois, irmão? Primeiro pela qualidade e o preço é o melhor, né? É. Então já ajuda. Por quanto que é esse balde? Você vai usar 12 reais. 12 reais. Qualquer lugar da concorrência é 16. Gente, convence a gente, esse rapaz convence. Mas você também trabalha aqui nessa área de medicamentos, né? Isso. Mostra pra gente aqui, ó. Dê um problema lá na criação. Vem pra esse setor aqui. Você resolve o problema? Pode procurar a gente que a gente resolve. O seu telefone de contato, meu parceiro? Pode entrar em contato comigo mesmo, 99831-6220. Esse é bom de célula, meu irmão. Deus te abençoe. Esse é dos nossos, viu? Forte abraço, irmão. Vamos levar os dois. Esse é forte, mais parceiro. Esse é forte, viu, os meninos? Show de bola, né? A Copervap, minha gente. É isso aí. Um forte abraço pra vocês aí da Copervap. Um abraço, Geraldo. Um abraço, Vitor. Bom vendedor mesmo. Vou ir buscar desse balde também, porque realmente está de preço bom, viu, gente? E agora, eu vou fazer isso aí, gente.